Bom, vamos então falar da Bagdex. Esse é o momento. O que é Bagdex? Se eu quero, deixa eu ver. Quero. Você não sabe o que é Bagdex? Eu não sei. É que você não estava aqui quando saiu. Inclusive, a gente vai ver... Deixa o vídeo no ponto aí, Mondônio. Da Bagdex. Bagdex. É Bagdex. Foi o quê? Foi um cara, um brasileiro. Mas tem a ver com Bagda? Não. O nome do cara é Bag. Bagri? Bagri. B-A-G. Com acento no A. O nome do cara é Bag. Ele criou 150 pokémons brasileiros, tá? E viralizou. Viralizou. Mas tipo, características brasileiras? Sim, cara. Mas é muito, muito legal, tá? Ele tem lá o pokémon que é um acarajé. Tem o pokémon que é o pote de sorvete com feijão dentro. Tem o tapioca? Tem tapioca. Tem o canarinho pistola. Tem o... Hot dog, cachorro quente. Cachorro quente. Tem o vira lata caramelo. Tem a rara azul. Tem o mico leão de orado. Tipo, tudo na coisa do Brasil. Tipo assim, aquilo ali é o açaí. Aí aqui é o tamanduá. E tem coisas do folclore também. Tem saci pererê. Tem curupira. Nossa, assim é um pokémon? É, eles transformaram tudo em pokémon. E os nomes são bons. Que assim, o nome não é pokémon. Capivara. Eu não... Capivara. Eu não vi se... Qual vai ser o nome que eles vão dar pra esses monstros, né? Eu acho que eles não falaram ainda. E aí, ele fez coisa de fã. Ele só fez a, tipo, a carta de cada boneco falando a descrição dele. Mas ele que desenhou e tal. Ficou bonito pra caramba. Muito foda mesmo. É muito parecido com o estilo do pokémon, né? Aí, passou um tempo. Pessoas entraram em contato com ele. E ele fez uma parceria junto... É só desenho até então. Ele só tinha desenhado. Só tinha desenhado. Tinha uma ideia. Ele fez uma parceria com a Duma Ativa, que é a empresa que fez o jogo do Marcos Castro e do Selbit. E junto com os Castro Brothers e a Nuvem, né? Loja online brasileira. A Nuvem. A Nuvem tá comigo, não joguei. Nuvem. Eles estão fazendo uma campanha de crowdfunding para fazer isso aí que a gente vai ver agora se tornar realidade. Então pode botar aí, ó. Incrível, cara. Ó, incrível. E assim, eu que... Tem vídeo? Tem. E depois do trailer eu trago informação exclusiva, viu? Será que esse é o pokémon que eu vou gostar? Pode ser. Aí, ó. Esse é o bago? Esse é o bago? Bag, bag. Tem até os garfos aqui, né? Obrigado. Quer ver o meu bago? O que é isso, Fênix? Assim? Sem pagar um jantar, uma coisa... É ele. É o meu amigo, é o bago? É bago, cara? Que bago, porra. Pô, o cara é bobo, velho. Fica falando besteira aí, cara. São 151 mostrinhos baseados na nossa fauna, flora, cultura, folclore e muito mais. E depois de tanto tempo produzindo, eu jamais imaginei que a Bagdex ia alcançar tantas pessoas como ela alcançou. O cara tem funko, hein? E por isso, o meu muito obrigado a todos vocês... Para aí, para aí, para aí, para aí. A gente ali, a gente ali. A gente ligar. Opa. A gente tinha falado. Mas eu tô ali? Não. Thaís, eu... Ah, não. Vou louco, Gui. Ah, não. Foi excluído do bago. Nesse dia, claramente, poderão ver que foi aniversário do irmão do Mikael, porque ele não caiu. É o meu, né? Agora que eu percebi também. Aliás, mês que vem, que dia é aniversário da sua irmã, Mikael? Não, já foi. Ouvida a gente. Foi no dia 3 de fevereiro. Exatamente. Não, mas dia 10 de novo tem que ter outro. Ah, dia 10. Mês que vem? Não, mas a Pri não tem ninguém. É que tem que esperar um tempo para ter outro. Não, agora a minha irmã, minha mãe, em novembro? Ele não entendeu ainda, né? Manda aí, manda aí. Continua. Ó. Só que desde lá do começo tem uma pergunta que é quase unânime nos comentários. Vai ter jogo? Bom, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Em nome da Caramelo Games, em parceria com a Duma Ativa e os Castro Brothers, eu tenho prazer de apresentar para vocês. Caramelo Games. Bagdex, o jogo. Olha que legal, cara. Bagdex, o jogo. Música original, tá? Em português. É que o pessoal da Duma Ativa é foda mesmo. Aí, a música do Miradinho. Esquece o famoso no Miradinho. O molequinho com a camisa verde e amarelo. Ah, simpático o jogo. Os três iniciais. Ai, Dinho, voada. Não, peraí, volta ali, bagmons? Ah, é bagmons que vai chamar. Bagmons. Ó, bolacha oito. É a bolacha com biscoito. Tem que ver se a Nintendo não vai cortar o barato. E os gobe. Volta aí, volta aí. Peraí, vai, vai. É isso mesmo, treine seus bagmons. É bagmons, então, é. Tem que ver se a Nintendo não vai cortar o barato. Não, calma, não tá com isso. É. Cap. Pequenico, tamanduí. Na hora da luta, para. Olha isso aqui, vamos juntos. Vai lá, viu como é bolacha? É bolacha e biscoito, tá certo. Pode ir. Vai, vai. Aí, ó. Na volta, um pouquinho. Aí, aí. Isso é um churro? É o bolachito. É uma bolacha bolachito, entendeu? Aquela de maisena. É. Isso, exatamente. Que a gente chama paulista de bolacha e ele de carioca de biscoito. Aí tá aqui o capinho, nível, a vida, experiência. Aí ele os quatro golpes bem remetendo ao Pokémon. Ó, me cabe. Entendo uma coisa. Pô, carioca, tudo é biscoito. Exatamente. Tudo? Tudo. Tudo. Fandangos é biscoito. Tá entendendo? Fandangos? É biscoito. Fandangos não é salgadinho? Não, pra eles é biscoito. Tudo é... Cara, literalmente tudo é biscoito. É biscoito, né? Dulce. Se você pegar uma peça... Às vezes pão é biscoito pra eles. Exato. Creme crack não é salgado? Olha lá. Tá vendo? Creme crack é... Então. É biscoito. É isso. Aí, ó. Não, pode ser, mas... Mas fandangos... Sim, cara. É biscoito pra eles. É por isso que não dá pra levar a sério o carioca, cara. É isso. Eles pegam o bagulho, criam pro mundo deles e pra eles é o correto. Entendeu? É isso. Criam pro mundo deles. E aí, eles falam com propriedade que a gente tá errado. Que a gente tá com propriedade que a gente tá errado. Olha as skills. Lê as skills. Ah, não. Vá, vá. Vá, vá. Legal a musiquinha, hein, cara. Bola Xoito. Salmura. Tio de cascarna. Rajada de bolhas. Olha a onda. Olha a onda, me doou. Olha a onda é bom. Olha a onda é bom. Tá, vai. Olha a onda. Olha, tem todos os... Uhum. Aí, tem a pokebola. Tem a pokebola mesmo. Não, o negócio tá... Aí, isso aqui que vai acontecer agora, se isso acontecer, já é melhor do que tem no Pokémon, tá? Por quê? Porque é uma evolução mostrando o bicho evoluindo. Ah, é? Porque o bicho fica branco e evolui. Não tem animação. Não, ele fica branco, preto, aí ele evolui. Então, mas eu acho que esse jogo é mais pra Digimon, não é? Sim, tem... Não, não, é Pokémon, só que tem isto e Digimon que tem isto. Tem elementos de Digimon, sim. Ó, será que é o Roradigaluxo aqui, ó? É, pois tem, né? Tem, é muito bom, né? São as equipes que... É, a gente não sabe detalhes, né? A música é bem radical, assim, né? É uma capa de filtro! É, é bem Brasil mesmo, né? Isso é muito Brasil, cara, incrível. Interiorzão, né? Não, não, me deixa isso aí. Nossa, devia ser pano de vó. Isso aqui é muito de vó, de tia, que coloca... Não, capa de filtro, que é por que as vós faziam isso? Pra que você vai proteger o filtro, irmão? Pra que, né? Contra a friagem? Não tem sentido. Não é, é umas coisas do Brasil, meu. Não, e tia de botijão de gás, pra quem não lembra, também. Cobriu o botijão. Incrível. Ai, cara, muito bom isso aí, meu. O Tazo. Olha aí o Tazo. Tem até Tazo, moleque. Tem o Etevaldo. Etevaldo. O do castelo? É. O Tazo, que fodas em folclores. Incrível. Nossa, é verdade. É o Tazo mesmo. Olha o pastel. O pastel. O pastelzinho. E esses Tazo eram aqueles dos Looney Tunes, lembra? Esse aqui, da nuvenzinha aqui, ó. É aquele doce. Esqueci o nome. Maria Mole. Não é Maria Mole. É tipo Maria Mole, né? Tá vendo ali, ó? Não, é São Paulo. Não, tá morto. É o São Paulo. Exatamente, é que é o São Paulo. Nossa. É o São Paulo. Amigo, cara. É o São Paulo, cara. Tem dos times. Tem do Palmeiras, tem do Corinthians também. Quem que é o Corinthians? Aí, ó, o Santos ali, não é? É a Baleia. A Baleia é o Santos. É o Flamengo? Não, acho que só tem os times de São Paulo. Só de São Paulo? Então, esse tá em cima do Tazo? O que tá em cima do Tazo é o porco do Palmeiras. É o porco. Ah, então não. Então eu ia falar que é só time que tem Mundial. É, não. Não, não é. Vai lá, vai lá. É o Santos, né? É. Esses aí são os Youtubers, o Damiani, o Cid. Nossa, volta, né? Viu? É o Damiani, o Cid, o Selbit. O Marcos, o Matheus e o... Nossa, olha aqui o Etervaldo aqui, ó. Olha o Etervaldo aí, que maneiro. É demais, né? Caramba, o que que é isso? Gambiarra, tem que ter o que é gambiarra. Gambiarra. O bagamão que é gambiarra. Existe palavra mais brasileira do que gambiarra? Pois é. Muito legal, hein? Ah, fala que Flamengo é urubu. Claro. Gambit. Urubu do Flamengo. Toca normal. Ah, o Sansão, né? O Damiani, o Cid, o Selbit, o Marcos Castro, o Matheus e o Luba. Vai. Incrível. Vão ser treinadores secretos. Cara, sensacional. Eu mostrei de verdade. Incrível. Isso aí é a primeira vez que eu... Muito legal. Ó. Os lugares, né? Não, os lugares. Copacabana, ó. A calçada. Vai ter muita referência. E você viu que você vai conseguir personalizar a casa, né? Incrível, cara. Volta ali um pouco. Volta ali. Você viu que você vai conseguir personalizar a casa. Tem um negócio que nunca o Pokémon fez, né? Não, não ferrou, velho. Ó. Olha aí, ó. Não, eu continuo. É, você vai poder personalizar a casa. Aí, para, para. Volta, volta. Eu quero mostrar aquele Pokémon ali. Ah, é o adaptador. Nossa. O Pokémon não, Baguimão. Baguimão. Tem que ser rápido no pause. É, um pouco disso. Aí, ó. Aí, aí. É o adaptador de tomada. E o chinelo? O chinelo. O chinelo. O Havaiana, pô. O Pregaiana. É a Havaiana com o Prego. Tá me lembrando até o 171 naqueles referência. Ó, ó, a skill. Tem o Prego mesmo. A skill, a skill. Lapada, telegueada. Incrível. Chinelada. Lapada. Ó, isso aí. Investida. Ó, tá aí. Muito bom, né? Isso é gostoso de ver, cara. Dá a sensação boa. Dá, dá. É criativo, né? Você vê empresas brasileiras, como aí, ó, os Baguimons, como o pessoal do Fobia. Que legal, você sabe? Mas eu vou te falar, esse Pregaiana aí vai levar um pau, porque ele é level 12 e o Benja level 45. É, aí não vai dar não pra ele, não. Benja, porque em alguns lugares do Brasil, esse alabado se chama Benjamim. Benjamim, pra mim sempre foi bem. E, ó, detalhe, tem as classes, né, dos Baguimons. Então, esse, essa Pregaiana é voadora e fantasma, né? Voadora, muito bom. É, é Benjamim, aí é T. Tem umas pessoas que falam. Tem o T. Tem o T, pega um T aí. O Benja, ele é elétrico e alguma coisa que é esse DNA aí. Legal. Não sei. Pô, muito legal. Transmórfo. Fantástico. A ideia é assim. Tá vendo? É uma ideia maluca que funciona. Porque pega todas as referências aqui e, cara, é mundo mágico. E traz pra nossa realidade, né? Não, porque tá bem feito. E outra coisa, eu vi alguém comentando aqui, pô, tá, o gráfico tá melhor do que o Pokémon Scarlet Valiant. Mas, irmão, se eu resolver fazer um jogo hoje, no fim do mês, eu lhe trago um negócio com gráfico melhor que o Scarlet Valiant, tá? É, não é muito difícil. Tá bonito, tá legal, claro. Mas não usa o Scarlet Valiant como referência, não. Tem oito aí de Varginha. Incrível. Tem oito aí de Varginha também. O mapa é o Brasil, né? É. Olha aí, que incrível. Muito bom, cara. Aí, dá uma olhada. Parabéns, cara. A música original. Bom demais. Ah, mas tem uma surpresa. Hum. Ah. A equipe em Rocket. Ah lá, atenção. Ah. Larry. Prepare-se para a treta. Prepare-se para a treta. Vamos, a equipe Carreta. A equipe Carreta? Carreta. É, mas vocês não pegaram a coisa mais importante disso aí. Eu também não peguei quando eu fiz. São os dubladores originais do Jesse James do anime. Ah, é? Nossa, eles pegaram os caras. Boa, boa. Nossa, muito bom. Não tinha percebido também, não. Muito bom. Cara. Muito bom. Parabéns, hein. E isso aí, cara. Isso é uma das melhores apresentações do Projeto Canal de Fãs que eu já vi na minha vida. Ah, então. A gente tem que falar isso. Não, vamos abrir aqui. Vê como foi lançado esse vídeo, Mondone, por favor. Foi, eu acho que... A gente comentou, né? Essa semana? Eu falei hoje, mas não sei quando é que lançou. Dá uma olhada aí. É bem recente. Quarta, quarta? É bem recente. Ontem. Ontem. Então, abre aí o link deles de apoiar para a gente ver quanto que está. E sabe o que é curioso? A gente fica com medo do negócio da Nintendo. Calma, a gente vai comentar sobre isso. Nuvem.com.br E o site da Nuvem está bonitinho, com todas as coisas. O cara está muito legal. E vai descendo. Ah, apoia o projeto. Vai no apoia o projeto. Não, era lá, cara. Ah, você clicou? Então desce. Então desce. É só descer mais. Aí, aí. É isso. Aí, ó. Já está em 229 mil. Meu Deus. Hoje, quando eu fiz o meu vídeo, estava 179. Nossa. E a meta é 300 mil. Então vai chegar. Com certeza. 90 dias. Então, assim, quem quiser ajudar, vai lá. Ajuda. Mas eu sempre falo. Ah, não tenho dinheiro para ajudar. Beleza. Não tem dinheiro para ajudar? Gostou? Dá o like. Manda para as pessoas e tal, que isso aí você já fez sua parte. Manda para alguém que consiga. Agora, aí, olha só que legal. Mais legal ainda. Desce aí. Vai descendo. Apoia o projeto. Não, acho que tem que apertar ali agora. Sobe mesmo um pouco. Sobe um pouco. Aí, ok. Não é só um jogo. É uma homenagem. Aí, ele fala o que você ganha quando eu apoio. Isso aqui. Ah, tá. A edição standard, que é 35 reais, você já ganha o jogo. Então, assim, o jogo vai sair por 35 reais. Opa. Interessante. Interessante é muito acessível, né? Muito acessível. Enquanto a Nintendo vai lançar o Zelda por... Quanto? 300? E 50. 50? E 6. E 6? E 6? E o Bag 10, 35 reais. Eles têm metas estendidas também, que se conseguirem passar. E certamente vão. Então, vai além, com certeza. O nome e o crédito também. Ah, vai ter expansão, ó. O treinador ganha o jogo e a expansão. Expansão. Aí, tem vários, né? E aí, já foram... Tem os apoios, né? Todos ali. Quantos já foram confirmados e tal. Vai descendo mais um pouco, Maldonio, por favor. Muito bom. Tem mais? Tem mais. Pode, né? O treinador lendário já esgotou. Eu comprei esse aqui. Com o treinador. É. Banda dos jogos. E aí... E aí... E aí, desce mais um pouco e aí mostra ali quantos apoiadores já teve. Não tem... Ah, as metas estendidas, ó. A 300 mil é isso aí. 500 mil. Vai ter o PVP. Opa, tem que ter. 750 mil. Seu treinamento. E aí, tem várias outras coisas e tal. Tem mais. Vale explicar também pra galera que esses valores podem parecer assustadores, gente, mas pra um jogo não é. Não é. Tá? É. De fato, não é. Olha aí, dublagem. Realmente exige muita coisa. Dublagem completa. Não é só porque me patrocínio, mas também parabenizar a Nuvem, que apoiou o projeto aí também. Você fez uma bela página, tá? Você tá fazendo uma bela página só pelo... E o... Muito legal. O passarinho ali com o filtro nas costas. O filtro de barro. O filtro... É o João de Barro. Muito legal, cara. Ele tem avisado em nossas rotinas. Desce mais um pouco também. Tem mais coisa aí? O filtro. É isso. É isso. Então vocês podem ir lá. Mondori, faz favor pra nós. Bota o link na descrição. Nuvem.com.br Bagdex. Nuvem.com.br Bagdex. Mas você pode... Vai ter o link na descrição. A informação que eu trago é a seguinte. Eles tinham entrado em contato com a gente antes de anunciar isso aí. E eles querem vir aqui no Flamengo. Pô, legal. Então vambora. Marcos Castro e o Bago. Então? O Bag. É o Bag. Vai, vai, vai. Eles vão vir aqui. Então já. Breaking news aí dos tênis. Fiquem ligados, é. É. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.